Oi, gente! Tudo bem, pessoal? Como isso tá tudo bem? Graças a Deus! Estou aqui, pessoal, para fazer mais um bolinho, né, gente? Logo na hora do Jogo do Brasil, ó, gente! Um bolinho de laranja, pras crianças, alegrar as crianças ali, tá? Então é isso aí, meus amores, vou começar aqui bem rápido. Vou colocar logo pelo açúcar, uma xícara de 200 ml de açúcar. Não vou colocar mais um? Botei só mais um pouquinho, tá? Uma xícara bem cheia. Colocando três ovos, colocando esse mesmo. Colocar aqui, gente, 200 ml de óleo. Aqui eu tenho duas colheres de manteiga, tá? Essa colher é grande aqui. Aí vale por milho. Gente, aqui vou colocando duas colheres de leite em pó. Essa colher aqui vale por três da pequena, daquela pequenininha. Então são três colheres de leite em pó. É, 200 ml de suco de laranja, tá? E esse aqui eu deixo agora. Aqui vai colocar, gente. Tá? Vou colocar aqui no seu bolo. Aqui, ó. Essa massa. Pronto, gente. Pronto, gente. Aqui, pessoal. Tô colocando aqui a massa. De um pouquinho, tá? E quando eu colocar essa massa todinha, daqui a pouco eu volto. Bem brilhosa, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho essa forma. Essa forma cabe dois quilos de bolo. De massa, gente. Vou botar aqui nela. Bolo de laranja. Gente, tá aqui, ó. Vou levar para o forno. 180 graus. Quando estiver pronto. Gente, eu tô fazendo aqui o encheio, tá? Eu botei aqui oito colheres de leite. Uma xícara de açúcar, tá? E vou levar para o forno. Para o forno. Para colocar. Vou colocar também aqui. Uma colher de madeira. Esse é o recheio dele, tá? Não vou colocar. Chocolate. Porque é branco. Recheio branco. Então, aqui. Aí, quando estiver pronto, pessoal. Eu volto para mostrar a vocês. Voltei para mostrar a vocês nosso bolinho. Olha, pessoal. Tá vendo, querida? Tá bem crocante. Bem assadinho, tá? Bem fofinho. Olha, gente. Bolo de laranja. Aqui, pessoal. Eu vou dar uma viradinha, tá? Aqui. Olha. Que lindo. Vem, pessoal. Olha. Bem douradinho, tá? Aqui. Para ele virar assim. Vem, tá? Como ele está aqui. Olha aí, gente. Nosso bolinho. Bem fofinho. Lindo de laranja. E, pessoal. Vou dar uma furadinha. Olha. Para tomar com café. Uma delícia, né, gente? Entendeu? Mas para cá, só para vocês verem melhor, tá? Então, pessoal. Olha. Eu vou botar assim. Não vou cortar ele, não, tá, pessoal? Botei ele assim. Enchei assim. As crianças fizeram ele branquinho. Aí, por isso que eu botei aqui, para não derramar. Ele ficou assim. Olha. Bolo de laranja. Com cobertura do leite. Ninho. Colocar assim as bolinhas. Floridinha. Igual o nosso bolo, tá? Tá aqui, ó. Olha o cabelo aí, carinho. Tá vendo, pessoal? Nosso bolo de leite ninho. Todo de leite ninho. Laranja. Bolo de laranja com leite ninho. Aqui eu coloquei umas espérolazinhas. Aqui que já está partindo a coisa. Esse recheio é muito fácil de fazer, gente. Tá? Oito colheres de leite. Uma xícara de açúcar. 200 ml. De leite de caixa ou água. Não sei quem sabe. E três ou quatro gotinhas de baumilha. Pronto, tá aqui. Pessoal, eu aqui vou partir pra mostrar pra vocês o nosso bolinho. Faça esse bolinho pelo seu Natal. Simples. Né? Mas suas crianças vai amar. Tá? Muito simples e fácil de fazer, gente. Eu vou cortar aqui. E daqui eu vou te dou de aqui. Vocês, como ele está. Bem fofinho. Olha que delícia. Olha que maravilha. Bem fofinho. Com bastante recheio. Gente, olha só. Olha só. Gente, maravilha. Que delícia de novo. Olha que sorte. Olha só. Delicioso. Tá, mãe? Bem lugar. Vou tirar a foto. Então é isso aí, meus amores. Vou ficando por aqui. Né? Já fiz o bolinho do meu netinho. Estão felizes, alegres. Com esse bolinho maravilhoso. Aqui. Bolinho de laranja. Com cobertura de leite ninho, tá? E eu coloquei umas pedrinhas, umas pedrazinhas assim, douradas. Nada mais. Um charmezinho, né? É... Para o Natal. Se você quiser colocar na sua mesa de Natal. Um bolinho assim. Você pode. Tá? Simples, fácil de fazer e delicioso, gente. Tchau, meus amores. Obrigada. E até o próximo vídeo. Se assim, Senhor Jesus permitir. Tchau, gente.